E convertir esta grande finalidade, lá vai Ricardo, vai atirar o gol! O Fred Astaire tinha, ouve o Fred Astaire, olha, o Fred Astaire nem se ouvia, caralho, se zera. Oh, melhor que isto, só diz disto, um louco! Vai dar um chote com outras histórias da RTP. Porque há vidas que nos inspiram, contamos, ou outras histórias, terça à noite, logo a seguir ao telejornal, na RTP1. São muitas RTP1. Um, dois, três, moia, árvita, padrimesores.